Música Fala meus amigos, daquele jeitão? Eu sou o Teile Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show E o programa de hoje está incrível Tudo porque a gente vai conhecer os brinquedos da franquia clássica dos Thundercats Tudo que eles tiveram aqui no Brasil e também no mundo Ficou curioso? Então, bora comigo! Mas antes da gente começar eu quero fazer uma pergunta rapidinha Já está inscrito aqui no canal? Ainda não? Ô amigão, então não perde tempo Se inscreve aqui e também já badala esse sininho Que assim a nossa viagem para o passado é garantida todas as semanas E aproveita e já deixa aquele like Feupudo, porque só assim você vai ajudar a fortalecer o canal cada vez mais E falar dos Thundercats é um dos assuntos nerds preferidos De quem viveu lá nos anos 80 E óbvio, quem gosta também das coisas do passado E falar dos Thundercats sem falar a respeito dos brinquedos É uma coisa quase que impossível Então, se você está chegando agora no canal Dá uma conferidinha também no programa Que eu fiz a respeito dos Thundercats da Glaslit Num papo bem descontraído com o Cristiano Que é um grande colecionador de Thundercats E também confere o programa que eu fiz Falando tudo a respeito da franquia clássica do desenho Que ficou demais Mas calma lá, não precisa ir ver agora Termina de assistir esse programa Porque lá no card final Eu vou deixar o link dos dois programas Pra vocês poderem conferir E como eu já falei pra vocês no programa anterior O desenho dos Thundercats Foi um sucesso absoluto Não só lá nos Estados Unidos Mas no mundo todo E é óbvio que esse sucesso Rendeu um monte de merchandising Lá na terra do Tio Sam Começando, é claro, com histórias em quadrinhos Passando por mochilas Óculos pra criançada Quebra-cabeças Jogos de tabuleiros Armas de brinquedo em tamanho real E até mesmo, olha só Escovas de dente A Thundermania tomava conta dos americanos E a LJN Empresa criada lá nos anos 70 E que já vinha fazendo sucesso Com os brinquedos de Dungeons & Dragons E com os lutadores da WWF Conseguiu a licença pra produzir também os brinquedos dos Thundercats Já que eles acreditavam no potencial comercial da franquia E foi aí que já em 1985 A primeira leva de brinquedos chega nas prateleiras norte-americanas E óbvio, o sucesso se confirma Afinal de contas, toda criança queria ter um lion que acendia os olhos Ou um pantro, uma chitara e um tigra Que movimentavam os braços através de mecanismos localizados nas costas dos bonecos E é claro que todo bom herói de brinquedo Tinha que ter uma galera do mal pra incrementar as brincadeiras E foi assim que a primeira wave também teve o Tunamunrado Que mais parecia o The Rock E os mutantes Escamoso, Simiano e Chacal E chegou também, nessa primeira leva A Espada Justiceira Que acendia o olho Além de alguns veículos Inclusive o poderoso Thundertank Brinquedo preferido de 11 Em cada 10 moleques dos anos 80 Agora, você não deve saber, mas dois itens bem curiosos dessa primeira leva Foram o Astral Moth Monster Que numa escala proporcional assustava os demais brinquedos E olha só, o triciclo infantil dos Thundercats Que saiu lá nos Estados Unidos E eu não sei se saiu aqui no Brasil E com esse sucesso todo A LJN tratou de fabricar uma nova leva de brinquedos Que chegou às prateleiras norte-americanas Já em 1986 Trazendo um monte de novos heróis E também novos vilões E foi assim que chegaram os mutantes Abutri e Hataru O herói Hashiman O Homem das Neves E alguns outros coadjuvantes Como é claro, os simpáticos Berbius E os heróis principais Também tiveram reforço nessa segunda leva Já que foi nessa wave Que chegaram Willy Kitty e Willy Cat Além do Snaf Que chegou cartelado junto com a segunda edição do Lion E também sozinho E vocês acham que o mal ficou pra trás? Óbvio que não Já que chegou o Munhá Múmia Além disso, os heróis receberam uma toca dos gatos gigante Que devia ser o sonho de toda a criançada da época E do lado dos vilões Uma cripta do Munhá Que fazia tranquilamente frente Pro lar dos Thundercats E algumas raridades fazem parte dessa segunda leva Como por exemplo, o veículo do mal Fist Pounder O Hover Cat dos heróis E um Snaf de Pelúcia E uma coisa bem interessante Aconteceu com as action figures do Tigra Que mudaram totalmente da primeira Pra segunda wave Aonde o herói ficou conhecido como Young Tigra e Old Tigra Já que a segunda versão Trazia ele, digamos assim Numa forma mais madura Bem mais próxima Do Tigra dos desenhos E quando a terceira série Chegou no mercado em 1987 A linha começou a demonstrar Um pouquinho de saturação Demorando mais a vender os bonecos Nas prateleiras E talvez isso se deva Ao fato de que a maioria dos bonecos Vinham sendo lançados Desde a primeira série Com exceção do Tigra, é claro Com poucas mudanças Talvez por isso Essa seja a série com os brinquedos mais raros Como por exemplo, Jaga O mentor do Lion Além do Bengali Lynx e Pumaira Que tinham chegado Pra somar os Thundercats Originais do desenho Já do lado dos vilões A gente teve Safari Joe Que deu bastante trabalho Pro Lion no desenho Além de Captain Cracker Mondor E Captain Shiner E os Thundercats Tiveram também Alguns veículos novos E os chamados Laser Sabers Que vinham em quatro cores Diferentes E eram usados Como acessórios Pros heróis E também pra interagir Com a toca dos gatos Gigante E pode acreditar Como eu falei Todos esses itens de 1987 São bem raros de encontrar Até lá nos Estados Unidos E até o Lion E o Munha Voltaram com alguns acessórios Que deixavam eles ainda mais atrativos Pra criançada É Dá pra ver que a LJN Caprichou bastante Na variedade E inclusive Eles já estavam fazendo Uma quarta wave Que acabou não indo pra frente E ficou só nos protótipos E algumas fotos Que apareceram em catálogos Mas isso é papo Pra um outro programa Já que eu tô pensando Em fazer um especial Só com protótipos Não lançados De brinquedos Dos anos 80 E aí O que vocês acham? Só depende de vocês Deixem aí nos comentários Se vocês querem que isso aconteça E como se os brinquedos Da LJN Já não bastassem Os norte-americanos Sendo os sortudos Que eles são Ganharam brinquedos Dos Thundercats Por outras empresas Como a Tyco Que lançou um autorama Com o nome Corrida pelo olho de Tandera Tendo o Thundertank E o Nosediver do Escamoso Como adversários Na disputa E a gente também teve Claro A Kidworks Que lançou as versões Miniaturas dos Thundercats E seus inimigos Com direito A Toca dos Gatos Cripta do Moonha E muito mais E como todos vocês sabem O Brasil não ficou de fora Já que a Glaslit Fechou acordo Com a LJN E com a Kidworks E lançou aqui no Brasil Tanto os brinquedos Grandes dos Thundercats Quanto as miniaturas E eu vou dizer uma coisa No começo A coisa foi bem caprichada Com os Thundercats Sendo vendidos Em caixas caprichadas Com direito a um Lion Deluxe Que acendia os olhos E vinha também Com o Snarf E a espada pintada Praticamente idênticos Aos brinquedos Da LJN Só que logo A Glaslit passou Para a bagacerice conhecida deles E começou a fabricar Os personagens Em modos mais econômicos Com menos pinturas E com menos acessórios Inclusive eu tenho O Tigra da Glaslit E também o Tigra da LJN E a diferença Não fica só na economia de pintura Como também Olha só Fica no tamanho reduzido Do personagem Dá uma olhadinha Quando a gente compara A versão americana Com a versão brasileira Do Tigra Já o Munhada Glaslit Vem com os adereços De cabeça Fixados na figura Ao contrário Da versão americana Onde ele é removível E dos vilões Nós também só recebemos Os principais Ficando com o Escamoso Com o Chacal Com o Simiano E com o Abutre E inexplicavelmente Os gêmeos Willie Kitty E Willie Cat Ficaram de fora do Brasil Só que em compensação O Thunder Tank E a Espada Justiceira Ficaram realmente caprichados Sem dever em nada Para as versões originais E outro capricho Da Glaslit Foi com as versões miniaturas Que ficaram tão Ou mais bonitas Que a da Kidworks Pera aí Não me entendam mal Se na época A gente não fazia ideia De que a Glaslit Tinha baixado A qualidade dos brinquedos Hoje Isso virou meio que Um charme na coleção E até um toque a mais Para diferenciar Os brinquedos brasileiros Dos brinquedos norte-americanos E aqui no Brasil A Chrome também entrou Na brincadeira E lançou uma coleção Com quatro pequenos Quebra-cabeças Eu vou dizer uma coisa Pelo menos na escola Que eu estudava Virou uma verdadeira mania Esses quebra-cabeças Já que eles eram baratinhos E vendiam na mercearia Da esquina E o desenho dos Thundercats Também fez sucesso Em outros países E isso é claro Rendeu brinquedos Mundo afora E a holandesa Otto Simon Toys Tratou de distribuir Os brinquedos Em quase todos Os países baixos Da Europa Já a Raybon Toys Foi responsável Por lançar Na Inglaterra E também lá na Irlanda Os brinquedos Da LJN Do jeitinho Que foram fabricados Nos Estados Unidos E com isso É claro Conseguiu entregar Uma coleção Bem maior Do que a brasileira E o mesmo aconteceu Lá no Canadá Com a Grand Toys Que lançou os brinquedos Da LJN Só modificando Com um pequeno selinho Que levava a marca Da empresa Mais ou menos Como aconteceu Aqui no Brasil Quando a estrela Pegou os brinquedos Da Loucademia De polícia Da Kenner E botou Só um pequeno adesivo Com o selo De qualidade Da empresa Já na Argentina O caso foi um pouquinho Mais engraçado Já que a irmã Playful Toys Conseguiu de fato A licença Para fabricar Os brinquedos Da LJN E a empresa argentina Utilizou material De qualidade Inferior Até mesmo A do Brasil Para produzir Os personagens E modificou Bastante Alguns deles Como por exemplo O Bengali Que era praticamente Um novo personagem Ou o Lynx Que ao invés De utilizar O molde original Como se era esperado Foi feito A partir do corpo Do Jaga E além disso A Playful Também criou Dois mini veículos Exclusivos Chamados de Good E Nivel Shuttlegun Agora uma coisa Eu posso dizer Eu não sei De onde os argentinos Tiraram tanta criatividade Para criar Esses teletransportadores Já que eles Nunca existiram No desenho A única coisa Que eu sei É que esses dois itens Ficaram extremamente raros E todo dia Tem um monte De colecionador Do mundo inteiro Fussando no ebay Atrás deles Tá E vocês estão achando Que essas mudanças Foram o máximo Da bizarrice Então vamos rever Um pouquinho Os nossos conceitos Dando uma olhada Nesse comercial Até hoje E Chitara Le deu seu merecido A reptilio Mas era preciso Recuperar A almohada De los sueños Então Usé todo o poder De minha espada E vencimos A Munra Assim A gente mal A gente mal se conhece Mas a gente Já te ama E outra empresa Que lançou Os Thundercats Aqui na América do Sul Foi a Ruguetes Otto Krauss Do Chile Que vou dizer Surpreendeu demais E como escutar O Lion Ser chamado De Leonor Não tem preço Toma aí Mais um comercial Dos Thundercats Do Mercosul Com a Playful Com a Otto Krauss E com a Glaslit Vai dizer que a América do Sul Não era bem representada Quando o assunto Era Thundercats E é claro Que uma franquia Gigantesca Como os Thundercats Deve ter ainda Muita curiosidade Quando o assunto São brinquedos Então Se vocês conhecem Mais alguma Desse tipo Deixa aqui nos comentários Que eu tenho certeza Que todo mundo Vai querer saber Bom meus amigos Por enquanto era isso Eu sei que os Thundercats Ganharam muitos brinquedos Ao longo dos anos E continuam ganhando Até hoje Inclusive Eu estou devendo Para vocês Um programa A respeito do desenho De 2011 E também A respeito dos brinquedos Que esse segundo desenho Rendeu Mas isso Só depende de vocês Então se vocês gostaram Deixa aquele like Feupudo Compartilha com os amigos Por enquanto Eu vou deixando O meu abraço Prometendo que a gente Se vê Na semana que vem Então Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma